Estou trocando em casa e não posso sair Faz X tempo passar Tem música eu posso mais ouvir E assim eu posso nem me concentrar Só nada de física Tenho a pura gramática Só gosto de educação sexual E eu tenho química Não posso tentar me divertir O tempo inteiro eu tenho que estudar E de sua opção se não conseguir Passar a boa no vestibular Eu não sou nada de física Literatura ou gramática Só gosto de educação sexual E eu tenho química Química, química Chegou a nova leva de abendiz E chegou a vez o nosso igual Se vocês entram aqui Aqui no nosso mesmo tropical Pegar no pano, beber a cor Se esplagar em posto, ter visto ou não Tempinho na escola, férias em Europa Coisa bancária, cobrar feijão Se é responsável, estou com medo Se é responsável, estou com medo Porque esse padrão Você tem passado no vestibular 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 Eu não sou nada de física Eu não sou o gramática Só gosto de educação sexual Eu odeio química Eu não sou o gramática 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 Eu não sou o gramática